Sabe que é eu que estou de capacita Eu vim trazer o óculos da Neuza Oi? É o aparecido, eu vim trazer o óculos da Neuza Ah, eu vou pensar se eu vou chamar ela Não, eu tenho tempo, pode ficar cegado que eu espero O que você quer? Pode ficar cegado que eu espero, não tem problema não Ah Tenta filmando não, né? Mal sabe ela Tudo que ela já vai entrando em detalhes Que não tem nada a ver Vocês não vão saber o que é Porque essa parte que ela falou no negócio ali Eu vou ter que tirar do vídeo, senão embaça É complicado, é complicado É, parece que deu ruim aqui, hein, galera Deu ruim, hein, deu ruim, deu ruim Vamos botar no livro, já Olha E5S Ah, eu tenho que falar com aquele cara ali, meu É, não achei meu bichinho, eu vou embora, né É, não achei meu bichinho, eu vou embora, né Fala meu povo, galera, e isso que coisa? Bom, hora de almoço, eu tive que vir aqui em casa, porque Final de semana meu filho foi jogar bola no campeonato Machucou o joelho, e a coisa não tá assim, muito simples Pelo menos já desinchou, já dobra a perna, mas Marcar vai ter que tirar um raio-x aí, ô Fazer uma, como é que fala? Não é ressonância, acho que é ressonância Aí a coisa tá meio coisada Mas beleza Levei ali pra ele um anti-inflamatório Fazendo um gelo Vamos ver, né O que vai acontecer Agora eu vou passar ali na minha mulher Porque ela esqueceu o óculos em casa Ela esqueceu o óculos em casa Ela falou, vamos passar aqui devagar Porque outro dia um cara caiu ali, o cara não conhece a linha, né Acho que o cara passou de comprido E a roda da moto dele da frente escorregou e ele foi pro chão Ou ele passou no buraco, porque lá tem um buraco Mas agora já colocaram É, já colocaram lá um Ah, um pedação de concreto lá E aquele busão vai vir pra cá Eu vou esperar aqui, porque não dá pra passar nós dois Aí colocaram um pedaço de concreto grande lá e Então dá pra passar, mas tem que passar meio veaca ainda É, tem uns motoristas de ônibus que é legal Tem uns que é bacana, mas tem uns motoristas Ele não tá nem aí com nada Aqui é um outro lugar que dá pra ir lá no serviço da minha mulher Se a galera vai falar, tá filmando? Vou falar assim, perpa Não, tá desligado, sabe que eu não gosto de filmar Eu sei que você não gosta de filme, você acha que eu vou deixar filmando? Aí eu já fiz muito isso daí, hein Trabalho de servente, quando não a sombra era um ruim de nada Uma casa que já tinha Quando era uma casa que ainda não tinha nada construído perto Aí nós sofria Aí depois fazia, né Fazia uma casinha pra guardar material Aí tinha lugar pra... Aí pensa em umas casinhas quentes também Gente, eu tava pensando aqui, eu não queria, né Não queria não, não sei Comprar uma máquina daquelas mais coisadona Mas o celular não dá pra gente achar sempre a mesma posição É zoado Eu não gosto que faça barulho Então eu vou só parar aqui e daqui a pouco ela chega Ou não Chega nada, tem que apertar a campainha Aí se não aperta a campainha Aí você aperta a campainha Tá todo mundo dormindo Ô meu Deus do céu, viu Aí ela fala Ah, foi aqui que eu caí, gente Foi ali, ó Deixa eu ver se tem algum resto aí da queda ali Tem nada Ah, tem Esses dois, não sei se dá pra vocês verem aqui Tá manchado no chão aí, ó A gasolina que caiu Acho que é a gasolina que manchou ali Ô meu Deus do céu Ô dúvida cruel Eu aperto duas veias pra saber que é eu Mas acho que tem gente que usa essa mesma tática aí também É um aparecido Neuza, é um aparecido Ih, não sabe que é eu que eu tô de capacita Eu vim trazer o óculos da Neuza Oi? É um aparecido Eu vim trazer o óculos da Neuza Ah, eu vou pensar se eu vou chamar ela Não, eu tenho tempo Pode ficar cegado que eu espero, viu O que que você quer? Pode ficar cegado que eu espero Não tem problema não Ah Onde você colocou o bichinho meu? Que bichinho teu? Ah, tava lá em cima Vou dar uma coisa, tava no ar Pode deixar Não precisa mais não Não precisa Não, lógico que não Eu sei que você não gosta E acho que eu vou filmar você Não, não Tinha que tirar esses negócios que eu pus no tanque Pra colar o bichinho Ah, eu pego Não sei porque que você esconde o bagulho Não sei porque que você esconde o bagulho Não tá filmando não, né? Mal sabe ela Eu vi que ela já vai entrando em detalhes Que não tem nada a ver Vocês não vão saber o que que é Porque essa parte que ela falou Os negócios ali Eu vou ter que tirar do vídeo Senão embaça É complicado Ah, não é complicado Mas vocês viram Ela escondeu Ela escondeu o bichinho Que eu Bom, embora que era dela, né? Não era dela Ela achou o bicho Ela achou É, parece que deu ruim aqui, hein, galera Deu ruim, hein Deu ruim, deu ruim Bom, tá no leito Tá Olha Ai, arrebentou a corrente Vocês acreditam? Vocês acreditam que a corrente saiu? Vamos ver se eu consigo voltar ela no lugar Ai Ai, não anda mesmo Uma dessas pinhas já foi pro saco também Ah, a corrente saiu É, mas não tá na hora de eu trocar a minha A minha Deixa eu ver como é que eu faço pra colocar Acho que eu tenho que colocar embaixo Puta, eu vou sujar a minha mão, hein Eu não quero sujar a minha mão, não Ver se eu acho um pedaço de papel Ai, minha mulher que jogou praga na minha Pra coisar com a moto Vamos ver se eu acho um pedaço de alguma coisa ali Aqui, uma sacolinha A gente tem que dar uma de MacGyver, né? Porque esses Negócio de pandemia aí A gente vai pegando as coisas Mas, ai, meu Deus do céu O que que tá acontecendo, hein? Vamos ver aqui se vai Vou ter que pôr no chão e rodar Se ela entrar, beleza Se não Ou entrou Mas Vamos ter que levar no mecânico Perguntar por que que a corrente saiu Só se lá dentro também embaçou tudo Vamos ver Não tá andando Eu não sei por que acontece isso Mas hoje eu não acho que não vai dar Mas amanhã a gente leva no mecânico E pergunta pra ele, né? Fala, ó A corrente saiu de trás O que que acontece quando é assim? Será que ela tá mal? Ah, eu acho que eu já sei o que que é Eu já sei o que que é Não tá no tempo de trocar a relação Mas talvez já tá na hora De dar uma esticadinha na corrente, né? Talvez a corrente tá muito bamba Só pode ser isso Não pode ser outra coisa Porque o resto da moto tá tudo certinho Foi no mecânico o quê? Faz um mês É, tá tudo certinho E como que eu tava? O que que eu tava falando mesmo? Ah, ela tava falando do bichinho O bichinho não é meu Ela indo pro serviço Ela achou um bichinho de polícia Tava tudo sujo Aí ela pegou lá Ficou bonitinho Aí eu Ela sabe que eu sou meio Mané Eu sou meio bobão Aí eu já peguei pra pôr na moto Aí ela já graveou Aí hoje em cedo eu perguntei Você não viu o bichinho? Ah, tava lá em cima do vidro Falei, não Não tá em cima do vidro Aí agora eu fui em casa Levar o remédio pro meu filho Já falar pra ele Falar, fim Faz um giro nesse joelho aí E não é preciso desse joelho Tem que for só pra você andar Tem que não for virar jogador Mas for só pra andar Pra ficar pelo menos Normal Nossa, vai se danar Aí tô lá Cassei outro negócio Cassei Levei o óculos dela Que ela tinha pedido Pra eu levar pra ela Levei Mas ela escondeu Você viu lá Ela falando, né? Vocês ouviram? Ah, depois eu pego Agora eu não quero mais também Falar, agora eu não quero mais também Então quem viu o vídeo aí Escolhe o nome pro bichinho Eu vou arrumar outro bichinho pra mim Um exclusivo, novo E vou colar ele aqui no tanque Vou ter que tirar as patinhas Que estavam aqui Que naquela eu colei, né? Eu pus dupla passe Nas patinhas dele Pus velcro Vamos ver se dá pra vocês verem Aqui, ó Essa região Eu pus quatro Um aqui, um aqui E mais dois mais pra baixo Aí ela vai falar Que nem eu tava falando pro Robinho Ah, você vai gastar dinheiro com isso Falei, ninguém mandou você Coisar o negócio Você achou Tudo bem, gastou aí um dinheiro Que nós já tínhamos comprado Sabão em pó Gastou água Gastou os negócios Mas aí não dá nada O velcro já tinha A fita dupla face também Então Agora sim eu gastei Eu vou comprar um bichinho de pelúcia Pra me pôr aqui Então vou fazer o seguinte Nesse vídeo não Vou fazer um outro vídeo Vou pedir pra vocês uma dica De que bichinho que vocês querem Que eu coloque aqui no tanque Aí eu vou colocar um bichinho Aqui no tanque da Titã Da Anomalisa Ah, eu acho que eu sei Quem que... Ah, agora eu descobri Então qual é que é Acho que ela e a Anomalisa Meio que mancomunou Ela e a Anomalisa Mancomunou Olha lá a moto A corrente está esticada certinha Tá da hora Não pode deixar muito esticada assim A minha eu vou ver A hora que eu parar lá Como é que ela está Já tem até o título do vídeo Minha moto quebrou no meio do caminho Fiquei a pé Na hora que eu vi que a corrente estava fora Eu falei Já era Quebrou a corrente e ferrou Mas não pode ser, né Mas o que que acontece A próxima vez que eu for trocar o óleo Bom, se for só uma esticada Tudo bem O perigoso é eu ter que comprar outra relação Porque vocês viram Ah, não Mas se eu não... Peraí Como é que é Se eu acelerar Ela anda Essa roda de trás Vai girar a corrente O peão gira Será que o peão gira Sem estar coisado Ah, deve ter dado uma comidinha Mas não dá nada não Eu vou comprar uma relação nova Para colocar Porque está coisado Vocês sabem que todo dia Tem vídeo novo aqui no canal do Gore Agora nós estamos fazendo Esse motovrog Ah, uma coisa que eu ia falar para vocês A hora que eu parei lá Antes da minha mulher Voltando Antes da minha mulher Essas câmeras aí De ação Essas coisas Elas são meio caras, né O que está acontecendo aqui Tem alguma coisa mole aqui Mas tudo bem Vamos que vamos É... Só que elas Elas têm uma abertura legal na lente, né Acho que é 170 graus de abertura A lente A lente E o celular não tem O celular é focado Tem uma abertura É pouquinho Eu nem sei esse iPhone Qual que é a abertura Eu vou ver depois A ficha técnica do iPhone 5S Ah, eu tenho que falar com aquele cara ali, meu Eu passei ali, eu conheci e falei Eu acho que eu conheço aquele peão ali, rapaz Eu tenho que parar ali para dar um abraço naquele cara Agora mesmo em tempo de pandemia Porque... É... Rabiscados Rabiscados Ei, eu vou... Será mais artista O que aconteceu? Hã? Não, eu estou ainda Eu tenho um canal no YouTube lá Agora a Zarte é lá, né? É? É Não, e tem um programa No programa eu faço umas artes lá também, né Mas eu vou mandar o link para você pelo Facebook Eu não sei se eu tenho o seu zap Não mudou nada Ah, então deve ser o mesmo Eu vou ver lá e salvar O que é isso aí? É para falar no telefone? Está gravando, é vídeo Eu faço uns vídeos andando de moto por aí Falando besteira Eu vou mandar o link para você lá Para você ver uns lá O que você faz isso aí? Hã? O que você faz isso aí? Diz que existem próprios aí Não, tem uma câmera própria Mas ela é meio cara, né? Esse daqui é um iPhone Que eu fiz um suporte aqui com Durepox Ah, mas esse cara é criado Aí eu pus o suporte de celular aqui Aí aqui tem um fone de ouvido Que tem um microfone aqui do lado Que pega a minha voz Aí aqui vai filmando lá na frente Ah, tá Aí mais para frente Eu vou comprar uma câmera própria E já era Vai precisar? Hã? Vai precisar Ah, porque ela tem um... Eu estava falando até agora Antes da hora que eu vi o celular ali O ângulo dela é maior Ela pega mais coisa assim O celular não Ele pega mais focado É Não, mas isso daqui Dá para ir quebrando o gai Não, é que o celular O ângulo de abertura da lente dele É aquilo mesmo Essas câmeras Ela é própria para isso Então ela pega bem aberto Que nem se eu tiver o Ena aqui filmando Ela vai pegar um pouco Daquele carro prata ali E vai pegar um pouco da parede aqui Esse daqui não Esse daqui não É que o celular que faz Isso é uma fortuna Então, rapaz É desse jeito O Huawei faz isso aí Hã? O celular Huawei faz É o Huawei faz O primeiro que ele já é muito grande Já é grandão É Vixe, nossa senhora E olha O Vanessa fica com Deus Tudo de mal, hein, cara Prazer em rever, hein Esse cara Eu não sei se ele Está filmando ainda Se apareceu ele no vídeo Esse cara aí É um dos caras que Que colaborou Para que eu me tornasse radialista E Ele O Jorge Lelis Pinholi Ele, né O Walter Derencio E o Toninho Jimenez O atual vice-prefeito da cidade Que Juntamente com o Gazeta Ele não conseguiu a reeleição Vai ter um segundo turno Com a Sueli Racine E o doutor Raul Mas esse Pinholi é gente boa Ele joga num time lá no Luso Aí levava nós Para narrar o jogo lá Aí nós narrava os trens lá Com os velhos Porque tem um veterano Ele é o sub-veterano É quase óbito, né É um cara bem Mas bem velho mesmo Bem velho Não, é bem velho É bem velho É velho Não é velho É velho É, os caras muito bons Muita gente firme Tinha uns caras muito divertidos lá Então o Pinholi é um cara que Eu vou ser eternamente grato a ele Porque hoje eu estou lá na 87 Eu trabalho também aqui na Rádio SEAC Consigo fazer uns trabalhos de locução aí É graças a ele Que me viu lá Narrando lá no torneio da vila Aí me incentivou a fazer o curso de radialista Eu fiz o curso E hoje eu sou radialista aqui em Bauru Tá certo? Eu vou ter que virar aqui, gente Eu vou ter que passar entre esses aqui Porque eu vou virar aqui mesmo Eu sempre desço por aqui, ó A senhorinha mora ali Cegadinha Olha lá, não tem mais ninguém aqui, ó Você vai morrer, né? Olha lá, tá tudo os velhos aqui, ó Hoje se desse tempo eu ia na cidade Hoje eu vou comprar um bichinho de pelúcia Só pra minha mulher ver, só Vou comprar um negocinho pra me colocar aqui Vamos comprar esse de... Que é alguma... Algum... Algum... Como é que fala? Vou comprar esses que é marca, não Nem o... Ah, eu não preciso... Ah, não, mas ele é... Não vou colar a bunda do... Ah, esqueci o nome do passarinho Que é o passarinho amarelo do Angry Birds É, é ele O próprio Deixa a minha moto assim, ó O Joe não veio hoje, será? Ele não veio de moto? Porque o Joe também deixa a moto dele aqui Deixa a minha moto assim Começar a pôr ela aqui pra forçar menos o... O cavalete Então é isso, galera Obrigado pela presença Estamos aí Até o próximo vídeo Fui!